Com o tema Viver é a melhor opção sempre, a Assembleia Legislativa promoveu mais uma ação de saúde para atender os servidores da Casa de Leis, reforçando a campanha nacional Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Dentro do programa de controle de saúde do servidor, a Coordenadoria de Saúde se preocupa com todos os funcionários da Assembleia. Trabalho com psicólogo, psiquiatra para prevenir o nosso servidor, porque hoje a depressão é a doença, assim, parece do século. Além dos exames de rotina, houve a palestra do psiquiatra Augusto Leite, que abordou as causas do suicídio e o tratamento. A gente sempre associa a questão do suicídio à depressão. Por quê? Porque é a doença que realmente tem no seu curso, né, este fenômeno das doenças mentais, da depressão, é a que mais pode levar ao suicídio. A gente considera, né, como um fator principal a desesperança. Claro que existem fatores biopsicossociais, genéticos, que podem levar a esse fenômeno, que é o suicídio. Mas a gente sempre, para resumir, a desesperança. O paciente chega a um ponto da sua vida em que ele perde a esperança em tudo, na família, nos amigos, no médico, no tratamento, na sociedade, e acha que como o único meio de pôr fim a essa desesperança é tirar a própria vida. A gente está trazendo essas informações para que nós tenhamos o conhecimento justamente de quando a gente pode ver que uma pessoa está precisando de ajuda. Então, essas informações estão sendo repassadas para que a gente possa identificar e ajudar essas pessoas. Música 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 Música